Segundo vídeo de hoje falando sobre o Hardware, agora sim temos o gameplay dele e vamos conferir a tradução dos textos dele com a sua gameplay. Claro que vai ser lá no servidor de teste, temos algumas limitações onde não dá para conferir todo o texto de acordo com a sua gameplay, mas já dá para a gente conferir o templo dele, conferir os status, o oitavo sentido, tem muita informação aqui que a gente vai pegar do Hardware e eu vou trazer para vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do NXXL, então bora lá conferir esse nosso próximo touro, o touro de dezembro que promete, eu estou achando que ele vai ser um personagem bem relevante no meta, então bora conferir aqui no canal do Cax, se eu lembrar eu vou deixar ele no comentário fixado, mas esse aí é o título do Cax também, e lembrando ele fala espanhol, então dá para entender aí o que ele fala também para quem tiver interesse em saber a opinião do Cax. Então ele está aqui no servidor de teste, então ele vai pegar aqui o nosso touro, já vê aí a prestação dele, a carta dele também, está bem estiloso a carta dele, muito cabelo, é o nosso, nossa ele está muito estiloso. Já está aqui também se eu não me engano com os ícones, já são os ícones dele, ícone próprio, então ele já está bem avançado nessa parte aqui também. Falta um pouquinho de poliacoloração da sua armadura aqui, que deve chegar semana que vem no servidor chinês. E vamos agora conhecer os status dele também, os status dele são, ele é baseado em PV, igual são os touro aí e o Manigold também. Vamos deixar ele aqui passar para o level 80, destaque aqui ó, ele é, embora ele seja um sub DPS, mas ele é muito voltado para a proteção da sua formação, né, redução de dano e tal. E ele tem aqui ambas defesas A e o PV dele é um PV muito alto. O PV dele, ó, não tem nem bíblia aqui, né, o PV dele se não me engano vai chegar a 18 ou 19 mil de PV base. Um dos maiores PVs do game. Então, o Ravid promete ser bastante interessante nessa parte de tancar e a velocidade dele também é um A, né, uma velocidade aí bem mediana, embora na roda da 1 ele joga por último. Então, o PV base dele é quase 20 mil. É um PV base muito relevante, vamos conferir aqui o oitavo sentido dele. O oitavo sentido dele destaque para redução, né, de resistência acrítico e cósmica aqui também. Então, bem interessante aí o oitavo sentido dele ainda mais. Ele que é um personagem, né, tanker também. Então, fica aí essa informação adicional. Aqui mostra o templo dele. O templo dele é o templo do Alône e da Pártida, né. Então, para quem está querendo melhorar e usa essas unidades aí também, já vai ser uma nova adição, principalmente para a Pártida, né, que gosta de que precisa tancar, ele já não tem a cartinha dele aqui pronta. O Alône também é outra unidade aí que está bastante relevante no meta e é uma boa adição aí para o templo dele também. Então, eu vou mostrar agora. Antes, ele vai para a gameplay, ele mostra as skills depois, mas eu gostaria de apresentar as skills para vocês, né, para vocês já visualizarem a gameplay dele e já entendendo do que ele é capaz. Então, vamos para o seu ataque básico, tá? Isso aqui eu consegui identificar, está certinho. O que acontece? Ele vai causar dano físico, beleza, aqui de 80% a 100% em um alvo único e ele vai ter adição de até 8%, começa de 4% a 8% de dano extra conforme o seu PV máximo. E depois que ele aplica esse ataque, ele vai utilizar, vai aplicar também um shield em um aliado que vai ser de 4% a 12% do PV máximo do nosso hazard na nossa unidade aliada que tem o menor PV. Simples assim. Usou ataque básico, vai causar dano e vai aplicar um escudo no nosso aliado. Isso é muito interessante, principalmente com Sasha, mas não uma skill que a gente deve ficar focando e tal, embora é muito interessante, estrategicamente falando, utilizar essa skill base por causa da sinergia que ele vai ter na sua skill 2. Então, mostrando aqui a skill 2, que o primeiro ataque é o chifre gigante, ou grande chifre, né? Seria o grande chifre. Que, vamos traduzir aqui, é grande chifre, que fica em PT-BR, é grande chifre, né? É Titanova, a sua segunda skill, que ficou traduzido, ele aqui no level máximo causa 200% de dano, vai de 100% a 200%, dependendo do seu level, tá? Em um único alvo, ok? E ele vai causar um dano extra de, no máximo, 12%. Começa em 4 e chega a 12% do PV máximo de Hargat. Após esse ataque, ele ainda vai aplicar um outro ataque, né? Que eu não falei no vídeo da manhã, que ele vai dar um ataque em área. Visualmente, né? Deu pra perceber aqui que ele também dá um ataque em área. Ele vai causar dano em todos os inimigos, igual ao número de aliados com escudo. Por isso que tem essa adição aí, essa estratégia do ataque básico dele. Quanto mais aliados que tiverem com esse escudo, melhor. Só que aí fica aquela dúvida, como ele vai ficar aplicando escudo em vários aliados? Porque se tem um que tá com pouco PV, ele sempre vai ficar reaplicando o escudo naquele que tem pouco PV, a menos que o inimigo jogue, cause um outro dano e um outro fique com PV. Mas isso daqui acho que é meio complicado de maximizar o dano. Mas enfim, normalmente eu acredito que numa situação vai ficar com um escudo nenhum, porque é tanto ataque em área que o escudo vai embora rápido. Mas ele vai ter uma adição de dano nesse ataque em área, tá certo? Então, pelo que eu entendi, é para cada aliado, mas eu não tenho certeza. É igual ao número de aliados com escudo, adicionando 4% de ataque por unidade aliada com escudo. Esses 4%, eu não sei se seria aumento de dano, seria aí o PV máximo do Hathgate. Ficou um pouquinho nebuloso assim esse cálculo, mas a gente entende que é para cada aliado com escudo vai ter essa adição de dano. Só que aí fica uma informação extra. Será que é somente o escudo do Hathgate ou pode ser compartilhado por outros aliados também? Que se for para cada aliado com escudo, dependendo se é do Hathgate ou não, isso aqui já fica melhor. Aí é um Shiryu Divino, aplicando escudo na equipe inteira, é uma Comandante Pandora, é um Alone Lost Canvas, que fica aplicando escudo nele sozinho mesmo. O próprio Hathgate já começa com escudo na roda da 1, com escudo altíssimo da sua skill 3. Então, se essa habilidade aqui somar com outras unidades que possuem escudo, vai ficar muito show. E aqui também, não é informado no texto que é purificável, mas no texto das notas do lançamento das habilidades do nosso amigão aqui, que eu postei no vídeo da manhã, estava informando que é purificável. Traduzindo aqui, não fala que é purificável. E também não fala a quantidade de rodadas que fica. Se é permanente, se não é permanente. Vamos ver quando eles lançarem no servidor chinês, se vai ter alguma informação sobre duração desse debuff dele, que ele vai aplicar na sua skill 2. Esse debuff, ele só vai aplicar a partir do level 3, tá? Qual é o debuff, né? Ele vai aplicar um efeito adicional no alvo principal selecionado, que vai reduzir o crítico desse inimigo em 100 pontos, tá? E reduzir o dano cósmico dele em 8 pontos. Não fala, você pode ser acumulável também, né? Aqui, ele destacável até 2, 3, 4, 5 vezes, e nerfa bastante aí o inimigo. Mas essa skill, ele fica mais voltado para debuffar os inimigos, ok? Esse aí é o lance da sua skill 2. Custa 1 de energia, é uma skill ok. O nosso Hasgard, ele se destaca muito, é para sua skill 3, skill 4, que parece que vai sacar essa skill que a gente vai querer colocar level 5. Ou, pelo menos, ser prioridade de upskill aí no Hasgard. Mas, só fica atenção, que a partir do level 3 que ele começa a debuffar. Vocês podem ver que o texto aqui aumenta, né? Aparece um 40% e um 3% aqui, que é a redução de crítico e de dano cósmico dos inimigos. Indo agora para a sua skill 3, que é uma skill gigante de texto. Vocês vão ver o tanto de texto que ela é, né? E seria uma de suas principais skills aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Já é uma skill passiva, a defesa de Lie. Hasgard na roda da 1, reduz a sua velocidade para o mínimo. Então, acredito que ele vai ficar com 1 de velocidade na roda da 1. Vocês vão ver que na gameplay, que ele vai ser o último a jogar toda a rodada 1, tá? Hasgard inicia a luta com escudo igual a 50% do seu PB máximo. Inicialmente é 20, tá? E chega aqui a 50%. Enquanto estiver com este escudo, Hasgard vai compartilhar o dano sofrido pelas unidades aliadas, no valor de 30% do dano recebido. Ok? Então, enquanto ele estiver com esse escudo, ele vai compartilhar mais dano. É 30% igual é o Aldebaran Divino hoje. Se o escudo acabar, e a partir da rodada 2, ele vai compartilhar o dano em 15%, ok? Não deu para verificar aqui que os bots, eles não arrancam o escudo do Hasgard, né? Então, não dá para ver se o escudo, ele compartilha sempre 30%, porque no texto eu falo, enquanto ele estiver com o escudo, ele compartilha 30%. Se o escudo acabar, ele vai começar a compartilhar 15%. Então, seria isso daqui. Não tem nem essa questão de rodada 2, né? Então, quando o escudo acabar, ele compartilha 15% de dano, ok? Então, é a metade que o Aldebaran Divino compartilha. Porém, ele vai compartilhar a partir da rodada 3, também ele continua compartilhando, coisa que o nosso Aldebaran Divino já deixa a equipe desprotegida. Outra informação aqui, no início de cada ação de um aliado, Hasgard ganha 10% de PV. Eu tinha falado que ele iria curar, né? Toda a sua equipe e tal, mas ele só está curando ele mesmo. Só que aqui, não sei se é bug, né? Então, ficam umas informações aqui que a gente vai ter que conferir quando lançarem ele no servidor chinês. Ele só está curando zero. Toda vez ele só cura zero. Sabe por que ele está com PV no máximo, né? Porque ele sempre está com shield. Então, ele sempre está curando zero. Mas a gente vê que toda vez que um aliado jogar, é somente o Hasgard que vai curar. Que aí, deu aquela coisa assim, será que é somente na vez do Hasgard que ele vai curar? Ou é realmente toda vez que um aliado jogar? Porque se for toda vez que um aliado jogar, vai ser muito roubado. Porque imagina aí, Tapinha, vai curar ele 80%? Sangramento, vai curar ele aí mais 90%? Humilo Divino, vai curar ele 60%, né? Desde que todas as ações extras sejam aplicadas. Então, é bem confuso isso daqui. Se ele realmente ficar curando 10% toda vez com um aliado. Ah, mas chegou algum alone lá e deu hit kill nele. Não, porque ele também é tanque, né? Ele tem um PV de quase 20k. Ele é equipado com PV. Então, ele não vai ser uma unidade que vai sofrer hit kill com facilidade. Talvez ele vai ser tão complicado de dar hit kill igual a um money gold, por exemplo, né? Não parei para fazer os cálculos de PV máximo do money gold embufado, mas enfim. Mas ele vai ser um personagem bem complicado de dar um hit kill, porque ele já começa com um shield absurdo já na roda da 1. E ainda você só vai curando. Só vai curando. Obviamente, se for uma galerona lá e focada no dele. Ah, é um duplo canon de gêmeos. Ah, é o olho do Thanatos. É o Choro Divino mais canon, mais Thanatos, mais sangramento do Alba África. Um tanto de gente para fazer montinho no Hasgag. E aí, sim, ele vai ser eliminado. Mas é complicado, né? Outro detalhe também. Caso isso seja realmente a versão final dele, Obviamente, quando os aliados forem sendo derrubados, ele vai receber menos cura, né? Então, tem esse lance. Você vai ter que eliminar, talvez, os outros componentes, que não sejam o Hasgag primeiro, para depois eliminar o Hasgag. Só que aí tem aquele lance. O Hasgag ainda tem 15% de edição de dano. Aí, se o inimigo tem um Shun-Mimi, ainda vai ficar curando. Vai ser uma coisa bem tóxica que eu vejo, né? Se isso realmente fazer o Hasgag tipo um imortal. Se fosse para fazer uma alteração, acho que isso poderia ser nerfado. Talvez uns 5%, né? Mas, enfim, eu sei que está muito roubado isso daqui. A partir do level 3, acrescenta efeito, tá? Vocês podem ver que o texto aqui aumenta, né? A partir do level 3. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar aquele efeito de redução de dano de DOT, que chega a 10% e vai aumentando 10% até o level 5, que chega a 30%. Aqui não fica claro, né? Mas DOT a gente vê aí no game, mas é queimadura e sangramento. No texto... Aqui não fala o que vai reduzir. Só fala... Na tradução só ficou escrito DOT. No texto do vídeo anterior, eu falava que é venenamento. E venenamento nem é DOT, né? Venenamento é redução de ataque, que é debuff. Mas, assim, qualquer mecânica de DOT... O que seria a mecânica de DOT, né? Porém, toda vez que chega a ação de algum aliado, ele toma dano. Isso é o DOT. Que é a queimadura, é o sangramento, e pode ser inventado algum outro DOT bem específico. Aí sim, ele... Esse DOT vai ter essa redução de dano. Então é legal. Não é um efeito que... Nossa, eu vou usar sempre. É mais que eu tenho uma build de sangramento, ou uma build de lune, normalmente, ou vulgo cagarro também. Mas é um efeito bônus, porque ele já aplica tanta coisa aqui nessa skill, que é auto-cura, redução de dano recebido, auto-shield na rodada 1, que tá ok essa habilidade adicional, saca? É muita coisa com essa skill 3 dele. É muito texto. É muito roubado essa skill 3 dele, tá certo? Então vamos conhecer a skill 4 do Hadret, que é uma outra skill bem interessante, que é a skill voltada para dano. Enquanto a skill 3 é mais voltada ali para a sobrevivência da sua formação, aqui vai ser voltado para a aplicação de dano. Então ele vai trabalhar aí com dano passivo, né? Chama a explosão titânica. No início das rodadas pares, ou quando ele vier a falecer aí também, então ele vai dar pelo menos um ataque, ele vai dar, tá? Hazard causará dano igual a 40%, isso no nível máximo, né? Começa aí com 20% de dano total sofrido aos seus escudos. Olha aí, quais são as formas de escudo que o Hadret aplica mesmo? No ataque básico, né? Ele gera também escudo passivamente a metade do PV dele no início da luta, né? E ele também gera escudo dessa skill aqui. Então ele tem três formas de gerar escudo, tá certo? Só não gera escudo na sua skill 2. Beleza? Ele não pode exceder um limite de 40% do PV máximo de Hadret de dano, lembrando que esse dano ainda vai ser reduzido à defesa do inimigo, redutores de dano e também poderá causar crítico. Então é interessante colocar crítico para ele poder critar, que nem é o Aldebaran Divino que está na forma de espírito. Tem vezes que ele dá o pisão e crita nos inimigos. Isso aí é bem interessante. Adicionalmente, depois que ele usar esse skill no início das rodadas pares, né? E eu acredito quando ele falecer, ele também vai aplicar a obstrução. E o que é obstrução, né? Também, 30% do dano causado nos inimigos durante a rodada será convertido em escudo para o aliado que sofreu dano por uma rodada. Então ele vai causar esse dano, só que esse cálculo do dano, pelo que eu entendi, pode ser somente da skill 4 dele, tá certo? Então 30% desse dano causado, ele vai aplicar em shield em algum aliado, com teto de shield no máximo 90% do PV máximo de Hadret, que é meio impossível de acontecer, né? 90% do PV do Hadret. Só se o seu Hadret tiver level 1 e o outro level 80, aí chega no teto. Mas superar o PV do Hadret, se não me engano, é o terceiro maior com PV, né? Persephone, Manigold, porque é buffa PV. Então eu acho que ele fica como o terceiro maior PV do game. E fica aquela informação, o dano vai aumentando conforme vai causando dano nos escudos. Ele vai gerando escudo no seu ataque básico, ele vai gerando escudo toda vez que ele usa aqui a sua skill 4, né? Que é rodadas pares, 2, 4, 6, ele vai usar esse escudo também. Então é interessante. Então ele tá muito nessa vibe de proteção da equipe e vai ajudando você a causar alguns danos pontuais, tá? Mas ele é mais defensivo aqui. Então vamos conferir agora, no caso, a sua gameplay pra vocês verem isso tudo em ação. Selecionando o nosso tourão e a carta dele também. A carta dele tá muito top, né, velho? Parece um super saiyajin de cabelo branco. Eu já vi isso em algum lugar, super saiyajin 5. Então aqui tá ele com a sua postura padrão, né? De touro, sempre com os braços cruzados também. E agora a gente vai conferir a play dele. Então aqui ele já aplica o seu efeito passivo de ativar o escudo. Então ele já tá com o escudo aqui, que nem é 50% do PV máximo, né? Eu tô vendo aqui também. E repara que toda vez que um aliado jogar, vou dar uma acelerada aqui, ele vai curar zero de PV. Então toda vez que um aliado jogar, ele vai recuperando e vai deixando ele muito tanque. Só que o lance é, a gente não vai ver o tão interessante é isso aqui, porque os inimigos não causam dano. Né, tá vendo? Ó, recuperou zero. Então toda vez vai ficar com aliados lá, com duplo turno, recuperou de novo. O Alône. Isso é muito roubado. Entende? Eu acho isso muito roubado. Então ele vai ser realmente aquele personagem que vai ser muito chato eliminar e que muitas vezes a gente nem vai querer eliminar ele, porque vai ser muito chato. É que nem tentar ficar eliminando o Money Gold. É muito chato ficar tentando eliminar o Money Gold. Saca? Imagina ele com a Persephone também. Né, vai ser muito chato isso. Ele é o último da fila, como vocês podem ver. Ele está atrás dos bots, né? Dos inimigos. Então ele provavelmente deve ficar com velocidade 1 aqui também. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui. Para a gente ver aqui o rasgo de jogar, porque o Caxe está comentando. Beleza? Os inimigos vão jogar. E o dano aqui, ó. Está vendo? Está compartilhando o dano. Seria aqui os 30%. Ele recuperou vida até na própria vez dele e vai usar o ataque básico. O que o ataque básico dele faz mesmo? Ele vai causar dano no inimigo, um dano adicional conforme o seu PV máximo e vai aplicar um escudo em um aliado para ele aumentar o dano na sua skill 4, que é o ataque que ele vai usar depois de usar o ataque básico dele. E o Sagsapuri vai receber o escudo, tá certo? Então reparem nisso daí também. E só que aí como ele vai usar a sua skill 4 já, de uma vez, ó. Ele usando a sua skill 4. Não dá para reparar que foi aplicado um outro escudo no Sagsapuri. Viu? Porque está um pouquinho confuso essa parte aqui também. Então ele seria isso. Agora ele vai usar a sua skill 2. Vamos aqui acelerar até ele usar a sua skill 2. E ele vai curando. Ele não para de curar não. Aqui ele estaria já compartilhando 15% do dano sofrido, né? Pelo seu equipe, porque dura apenas a rodada 1. Pelo que eu entendi. Não dá para saber se vai continuar compartilhando os 30%. Mesmo porque o escudo dele não acaba, né? Esses inimigos aqui, eles não acabam com o escudo do Hasgard. Então ele vai demonstrar aqui a skill 2 dele. Que vai dar um ataque em um alvo único, aplicar debuff e também depois um ataque em área em todo mundo também. No caso aqui, vamos ver quem que ele vai selecionar. E vocês vão reparar também que em alguns ele vai critar, em outros ele não vai critar. A animação está muito legal. Ele causou aqui 41 mil, tá vendo? Nesse daqui. Foi ele 41 mil. E agora ele vai dar um outro ataque em área, ó. Pronto. E aí ele causou dano. Tá vendo? Uns causou 9 mil, outros causou 12 mil, né? O 9 mil, dano menor. De tamanho mesmo, né? Aqui. E 12 mil é o dano maior que é o que ele critou. Então é interessante ele critar nesses inimigos. E aqui não foi aplicado o shield, né? No Saksapura e tal. A comandante Pandora e o Alônia, eles aplicam o escudo sozinho neles mesmo. E o dano dele vai aumentando, né? Conforme a quantidade de aliados com o escudo. Só que aí é um pouquinho complicado de ver. E vocês repararam também que a Yuzu Hiha, ela deu assistência. E se a Yuzu Hiha deu assistência, quer dizer que é um ataque de assistência. Então o Hypnos, o Minos podem travar esse ataque também. Ele lembraria que o Sutiô, né? O Sutiô segue essa mesma regrinha aqui também. A Yuzu Hiha vai e dá mais um ataque aqui de 33 mil. E ele não é o último a jogar. Porque a partir da rodada 2, ele fica com sua velocidade normal, né? Que é 300, mais ou menos, 303, alguma coisa assim. Que é a sua velocidade normal. O Kax também mostra... Ele vai só fazendo isso, tá galera? Não muda muita coisa não. E reparem aqui, ó. Na rodada 2, ele causa 36 mil. Indo para a rodada 4, ele já vai aumentar o dano dele. Então ele vai ter um dano crescente por causa que vai causando mais dano nos escudos. Aumentou aqui para 59. Então conforme os inimigos vão causando dano no escudo, ele vai aumentar o dano dele também em toda a rodada par. Aqui ele vai mostrar o teste do Guilty, né? Que no caso, quando ele venha a falecer, ele vai usar a sua skill 4 também, uma última vez, beleza? Então aqui ele fazendo aí a demonstração. Aí ele faleceu. Aí eu não sei se ele aplicou esse escudo, né? Que ele usa ao usar a skill 4, que é a... Mas esqueci o nome de 30% do dano causado em algum aliado. Ficou aqui no Yoga. Tá vendo que o Yoga aqui tem uma barrinha de shield? Então fica aí essa curiosidade que ele não usou o ataque básico dele, né? Deixa eu ver se ele usou o ataque básico dele aqui na... Ah, lá. Ele usou a skill 2 dele. Então, ali... Ah não, mas o Yoga já tá com o escudinho aqui, ó. Mesmo antes. Ah, vamos ver aqui, ó. De novo. Deixa eu voltar. É não. O Yoga já tava com o escudinho aqui. Então é complicado de ficar visualizando essa parte aqui. Realmente, visualmente, pelo menos aqui no servidor de teste, tá? Difícil visualizar. E o último teste aqui que ele tentou fazer é com referência ao Yoga Dourado, né? Só que... Eu não sei o que ele quis fazer aqui com o Yoga Dourado, mas a cruz aqui foi anulada também. E talvez o que ele fale assim, ah, será que ele controlado vai usar as suas skills passivamente? Não dá pra saber porque o Yoga Dourado ele desativa, né? O... Ah... Como é que fala? O skiff dele no final da rodada, né? Então, na próxima rodada, o nosso amigão Hasgard, ele já tá normal e aí ele poderá usar a sua skill passivamente. Isso aí realmente não dá pra verificar aqui nesse teste de provação, né? Só se fosse um Ayakus, mas eu acho que com Ayakus, realmente ele não deve usar, né? Exílio é o controle supremo aqui do game. Então, galera, esse aí então foi um pouquinho do Hasgard. Eu achei um personagem muito interessante, né? Essa parte dele ficar curando todo início de ação do aliado. Eu achei bem roubado, principalmente pros aliados que jogam várias vezes. Ou equipes que jogam aí várias ações também durante a rodada. Vai deixar ele bem tanque. Esse dano dele, vamos ter que conferir se é um dano relevante, mas aparentemente parece que não. Deve ser um dano bem flopadinho só mesmo pra causar um dano em um extra nos inimigos. Mas é um dano crescente de qualquer forma. Mas o que mais me chama a atenção mesmo é o compartilhamento de dano que ele vai ter de 15% já fixo. E isso é muito roubado, principalmente pra equipes tanque. Então, equipes que jogam aí com Xun-MM, Xonsapuri, Persephone. Nossa, a Persephone vai ficar incomodando bastante aí. Ele vai oferecer bastante dessas estratégias. É até mesmo cura, né? Porque a gente tá com, no meta atual, bastante aumento de dano aplicado com Alone e com Sagsapuri. E agora, ele deve diminuir essa ofensiva que a gente tá no meta de uma facilidade de eliminar muito rápido o inimigo. O Rasgat deve trazer estratégias pra frear esses tipos de formação também. Aquela formação do Death Toal, que começa somente apanhando, por exemplo. O Rasgat vai ajudar bastante. Se tiver o Debaran Divino, mas o Rasgat, cara, é 60% de compartilhamento de dano. A galera papel vai tancar demais. Vai ser um anti-meta dessa galera aí de build, de Death Toal, até mesmo de tapinha. Já que os efeitos do Rasgat são passivos. Eu achei ele muito interessante hoje no metagame. E eu acho que ele tá muito propício a se tornar um personagem em meta. Essa aí, pelo menos, é a minha primeira impressão que eu tive ao ver, né? Ler o texto das suas habilidades e tentar imaginar essas habilidades no meta atual. Ok? Então, essa aí é a versão 1.0 do Rasgat. Vamos ver se vai ter alterações. Na próxima segunda-feira, deve sair informações se vai ter alterações ou não. E quarta-feira, ele deve chegar no servidor chinês. E aí, eu faço aquela gameplay. E a gente tira aí algumas dúvidas dele também. Até mesmo em live. Vou ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí